Já descobriu o significado de Ezequatu? Não faço nem ideia, e olha como sabor, hein? Turismo, escola de alguma coisa, não, né? Ezequatu... Fala outra vez a palavra, como é? Ezequatu? Ezequatu... Tô lembrando agora, não. Ezequatu... Ezequatu? Não, não. Ezequatu? Ezequatu... Ezequatu... Aqui? Ezequatu... Turismo? Não. Por causa do TUR, afinal? Difícil, né? Mas não para o nosso especialista em termos jurídicos, o professor Toguinha. A palavra vem do latim. Ao pé da letra, quer dizer cumpra-se. Significa, portanto, uma ordem de execução, muito comum no direito internacional do nosso país. É uma autorização que pode ser dada pelos presidentes do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Em geral, esse documento permite que os atos processuais solicitados por autoridade judiciária estrangeira sejam executados no Brasil. É a subter RIgore. É a subter com o est�udo. collega-se. ان partner.